Clu-Clube Eles são bons amigos E não temem os perigos Clu-Clube Clu-Clube é um barato Isso é mesmo de fato Tem até uma cientista que analisa cada pista Clu-Clube Clu-Clube, aqui é legal Você vai na frente, Bob Clu-Clube Com esse clube decidido Não tem vez nenhum bandido Clu-Clube O clube chegou bem na hora Você fica protegendo aqui, Bob Minha múmia enrolada Sai ganhando essa parada Clu-Clube Clu-Clube resolve a questão Eu já sabia, irmão Clu-Clube Clu-Clube História de hoje A Gôndola Desaparecida Uma Distribuição Viagom Versão Brasileira Herbert Richards Nossa amiguinha está chamando Aqui é Dória Dinamite, rainha do mistério Chamando e reclamando da velha sede do clube Estão me ouvindo, companheiros? Veja só, Dória está brincando com seu rádio na faixa de cidadão novamente Nós vamos conseguir entendê-la por uma semana Olá, tampinha Nós estamos a uns dois quilômetros da montanha nebulosa Ainda? Pensei que já tinham chegado Estamos detidos atrás de um carro de veve muito magaroso Eu quero dizer, um carro de keve Bom, deixa pra lá Ei, irmã Espero que mamãe tenha guardado suas fraldas A tua boca está aberta, seu loucão Ah, você está com cãibra Hum, aposto que dói as pampas Ah, 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 ah Não! Ah, ah, ah